Sua opinião, um minuto. Quanto tempo você acha que essa crítica demora a passar do palhaço? Veja o jornal de Noruna Hot Springs. É de vocês, hein? Noggi precisa parar de fazer isso. Você não pode me manter nessa crítica, não, infeliz, infeliz, infeliz. Noggi é muito sincero, mas... Vai, vai, volta e está a casa. Não. Vamos, até agora você não sabe. Não dá nem para colocar uns pelos, ele não sabe de nada. Não dá nem para colocar uns pelos, ele não sabe de nada. Não dá nem para colocar uns pelos, ele não sabe de nada. Ah, tá. É verdade. Comar o quanto? Deu, né? Deu. Não é dano que falta, né? Não, vai ter que fazer no... Mecânica, pô. É mecânica do louco, velho. Gente, se fazer a... É melhor pra que você pegue pelo gancho. Se eu fazer a raid no hard, aí já abre o normal e o hard de uma vez, não é? Como que você está falando? Com a Georgia. Não, gente, eu estou fazendo a do mapa. Só que depois para conseguir um... Ah, tá. Não, pode fazer... Você tem que fazer as duas. Tem que fazer as duas. Para completar ou não. Mas quando eu comecei a jogar, eu fazia todas no hard. Aí eu fui lá nos mapas, estava tudo completo. Normal e hard, eu acho. Se ficou completa foi bug, mas o certo é ficar só completa que tu fez. É só se apertar N de navio, vai no mapinha que você acha que completou e vê lá se está acendido de azulzinho normal e vermelhinho o hard. Eu vou olhar outros mapas aqui, ó. Esse aqui tá... Esse aqui tá vendo? Porque é a premiação normal e... É porque eu joguei... Eu joguei no hard e liberou... Olha lá, tem uma que liberou só o hard, ó. Essa aqui de um dia. Então se não tiver azulzinho, normal, quer dizer que ainda precisa fazer. Tem que fazer os dois, né? Vou fazer o normal primeiro, então. Vem, Nudo, bora, bora, bora. Ai, quem não vai achar? Bora. Espera eu terminar os meus três bonecos de congelante pra aí. Dois tratos. Ué? O que é que mandou vocês se empicanar? E o que é esse arc pass? É um passo de batalha. É um P2W. É um passo de batalha. É um P2W. É um P2W bem barato e bom. E dois pagos. Ah, então não se lhe dia clicar ali, não. Ah, tem o frio. Você vai pegar gratuitamente, coisinha. É, por qual o seu nível vai subindo ali. Bora pegar a carta ou o cristal? É uma pergunta muito importante isso aí. Varia do estado que a pessoa tá no jogo, velho. E do que você tá mostrando. Pega a carta. Satanás, velho. Eu não sei se eu pego a carta ou se eu pego o cristal. A carta. Essas cartas aqui é da Incomundin. Eu acho que vou pegar... Os raportes também ganham esse... Abrir esse porcentagem do ele? Eu tenho muito raportes. Oi, mano. Você vai responder minha pergunta. Oi, oi, oi. O que foi isso? O que? Eu não tenho muito raportes. Quanto mais raportes, menos você tem. Quanto mais raportes, menos você tem. Quanto mais raportes, menos você tem. Quanto mais raportes, menos você possui. É só usar raportes no NPC que libera a porcentagem do mapa lá do N. Tem que completar ele cem porcento e deixar ele trânsito. Tem que deixar o NPC cem porcento. Tem que deixar o NPC cem porcento. Tem cem porcento, mas tipo assim. Tem uns quatro níveis. Dependendo do NPC a longe. Não, todos os NPC tem quatro níveis. Exato, é que acham? A gente tem que completar a missão também? Tem que completar a missão também? Tem que completar a missão também. Tem que completar a missão para prosseguir. Que legal. Quando chegar no boss a gente muda. Opa, meu querido... Eu hoje eu não tenho pra fazer não. Não faz congelamento todo dia não, querido? Não faz congelamento todo dia não, querido? Não, desânime. Comir um com minuto é de boa. Desânime por que querido? Não faz congelamento. Ah, porque agora tem dois com gelamento e muita coisa, né? Eu sou um monte de vaca, não quero usar poção, o povo é enjoado, aí... Oxe, eu não tô reforçando com o velário, não. Vem três poção fria, não é? Eu vou tomar de meio com os caras quinta, wei. Eu não tenho... Eu e o Minuto vai junto, vocês encheram o saco, a gente não volta pra quitar. Vai com outra pessoa. Tem outra estratégia, cara. Qual que é aquela que explode? É o F, né? E na hora que tu morre de propósito. Eu acho. Não, não acho, não. E naquele... Nossa, essa tática serve. Na nevasca, a primeira nevasca que ele faz, você dá um migué que tava longe. Ela é. Você instigou. Opa, vê se a tarefa deu... Gostei. O R. É, aperta K lá. Só faz isso. Vê se a tarefa deu 10. Tá, aperta R. Táticas, cara. Táticas. Você vai ler, você pode me ouvir. Ele já tá, né? Não, o número 2 ali, a gente já pode quitar o cara. Vamos ver mais depois, galera, pra ver. Melhor, né? Exato. Ele é ele. É melhor. O que que você fez? Você mudou? Mudou. Você vai ter um... Você acha que é possível que... O cara usou o feromone e falou... 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 Eu estou ouvindo esse som terrível. Dá o ataque forte, não tem? Aí, ó. Você atacou a base que você perdeu o seu... Pro forte lá. É o ataque forte. É o ataque forte. É o ataque forte. Eu entendi, amor. O que você quis dizer aqui? Você não pode atacar a base que eu te... Te expliquei da... 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 Do AVI ontem. Tem que usar o ataque mais forte. E o ataque mais forte é o AVI. Eu não sei. Mas eu ainda não sei também qual é o ataque mais forte ainda. É, mas se você tá no ataque básico, você desperdiça o... 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 Eu fiz essa dança. É mergulhoso. Que monta de bicho que você deixa aqui? Tá? Tudo? Cara, isso é um doido que passa. Galo, você me congelou. Ninguém jogou? Onde tem que tirar? Vixe, vai dar lá, vai. Pera aí, pera aí. Vamos pegar a bolinha, é isso? Não, a bolinha é só. Não, o cara foi embora. Não, o cara foi embora. É idiota, o cara, ele gastou o flare. Fala lá embaixo. Ele gastou o flare. Fala lá embaixo. Ele gastou o flare. Ele gastou, ou seja, com o rosê. Pera aí, vai bater o flare. Não, gastou com o rosê. Ele gastou a sua poder, pelo meu mestre. Ele gastou a sua poder, pelo meu mestre. Sem falar que... sei lá, velho. Tá muito burro. Tá muito burro, tá? isso aí é um tanço é esse aqui né não tem coisa demais onde ele já tá mas tá ali ó embaixo tem o teu livrinho aqui ó é o seu terço do lado do lado ele tem marco tem marco eu vou falar que dá um vem cá ah não tem como dele tem como eu queria saber quem começou a cagar essa regra vai qual regra e tem que jogar os bagulhos não sei então você tem que tá que deve ter um inicial de isso não veio esse do dedo duro e foi isso tem uma coisa secreta aqui é verdade é verdade o dedo duro tem que ser terceiro eu acho é perto do tapete não é demais velho velho tu não perde sei lá velho 30 segundos você não perde muita coisa se você não jogar o cara tem que ser muito estúpido para ficar muito muito fala de mim os caras que tem com grelhão porque ninguém jogou alguma coisa aí o cara que ele já tinha jogado uma com o rosívio e uma filha tá ligado tá sério ali em cima tem dois não entendo que tem gente com pressa sentar sem paciência para ficar ferrando mas mano é 30 segundos é aí vai ser penalizado que agora ele pode entrar em fila a gente fingir a alma nisso aqui se a gente concluir isso bem mesmo o cara quitando não perdia não perdia não perdia tomara que perca velho já para que o seu atalho tá no peixe não legal ativamente não perdia não né que perdia pode fazer hoje a chave não perdia não não perdia achei não eu para mim perdia eu merecido perder o cara já que você bom um Hum? Oh, falou. E o pior é que não faz a diferença, praticamente. Tu quita, os caras demoram um minuto a mais, no máximo, para matar o bicho, um minuto, um minuto e meio. Você vai perder 20 minutos de fila. Nós devemos sete-os a liberar. Nós temos um pouco mais que eu acessar. Falei assim, qual a minha habilidade é a chave do jogo? Qual a minha habilidade é uma habilidade. Adelaides e já estão preparadas para a minha habilidade. Ele tem um pouco mais de 30 minutos. Fiquei tontinho. Eu já peguei a tela de carregamento que meu PC deu uma alertada. Foi cinco minutos, mas não é outra hora. Cansei de dar o adrenalina. Deixem. eu tô atirando nele, acabei de pegar o rodê e tu morreu esse arquipédio tá ruim não, é melhor ter o outro, e a roupinha da hora não, aquele wall paper é da hora, tem que pegar na principal, não tem jeito, tem muito material aqui esses materiais de dar upgrade na armadura, não passa no rosto não, os materiais do upgrade não passam não, eles vêm em baús, os baús são baús pro rosto isso, fala pra ele, que seu bem precisa disso? é, mas eu digo, porque tipo, qualquer um que você pega aqui, foda, você joga tudo pro rosto, né eu também fiquei até 18 de janeiro, que a gente faz com isso 18 de janeiro? é isso que eu tava pensando, mas eu tava passando e eu também vou comprar só lá na frente, vou comprar só lá na frente e olha esse cara que ganha, o bom que a medida que a gente vai fazendo, já vai completando, né a vontade de comprar agora é que compra logo 10 níveis na vez também a Vanessa comprou pra pegar a skin eventualmente, e já quer gastar mais mil cristalzinha azul pra comprar uma de cor diferente, aí não tem cabimento não não tem jeito de pintar quase, tem jeito de pintar, mas ela viu aqui que tem uma diferenciazinha, outra ali a preta tem umas plaquinhas, tem umas armaduras, tem umas armaduras, tem umas armaduras na preta, é mó bala a branca não é feia, mas a preta é merda óbvio essa daqui eu vou jogar, só que enquanto dois jogaram a merda, eles desperdiçam eu vou jogar só por lá, do amor eles desperdiçaram na segunda vez também mas você fala o que, eu não jogar, ou vou jogar naquela, antes do... não, fácil de entender, mas já vi gente que... eu já vou jogar então, você é um pão duro eu já joguei e os outros floragens jogaram não, o ultimo não, o meu Deus ah, eu não vou jogar vou usar a vantagem, nós tem dois ah, quero gastar, vai lá e joga vai ser múltiplo ainda eu fui na minha arpeana, eu fui no 0800 entrava na sala do cara, P1, P2 não ninguém mexe o saco tá skin essa, glory aqui, glory skin não, é uma preta e branca do seu mano um é glory, a outra eu acho que é restful não, um pouquinho dois mil de alheio vem ó, peguei 160 de rosto é bonita, vai é bonita do caralho eu vou comprar, vai e é bonita né, não é? 840 de pedras tem sim caralho, uns 40k de hoje quanto que tá o coisa aí ao vivo? não vivo, né como é que é uns 3,800 então deitava 3,900 caralho, o preço oscilou bastante mas é o que? hoje tá 4k é mais caro mas por causa das skins era tendencioso ficar mais caro tendencioso ficar mais caro? eu não sei como tá no spider alguém nos disse que na poderista tá feio é igual prozinho guiher tá top no cara deve ficar bom pra caramba você é fanguero você é fanguero eu não sei o que é que é agora a respite é mais bonita morreu aí eu a branca ou a preta? a preta é mais bonita tem um um metal aí tem tipo umas armadurinha de cavalo dos anel a branca é uma roupa bonita e tal uma roupa bem bonita mas a preta é mais bonita a preta é meio armadura não é só roupa né? o carro virou desadia a armadurinha com a roupinha por baixo 45 é se inventar uma armadura de ontem aí você pinta e vira uma e dá pra pintar mesmo essa skin nova com a agora esse com muita vida são assim com a arma o que você fez com as Routes da Harmony? a minha arma ainda prefira a do o que você acha que eu ia fazer eu vou ter que comprar três armas e lascou não 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 A primeira coisa que eu fiz. Tá bem como é que ficou. Pior que ele pode mostrar com 18 charas. Não, tá bem. Com fraude o peito que serve na floreia. Vai chegar só no vídeo. Pior que ela tá bonita também. Esse daí é... Dá uma olhada aí então, bicho. Tá todo mundo em pé, ó. É, banquinho pra ninguém também. Tem banquinho pra ninguém. E eu achei top. Mostra pra todo mundo em pé nesse palácio assim. Até a música ali é legal. Tá chum. Eu gostei também desse opção. Bumbina, com charpininho, masculino. O negócio do barulho aí. O negócio do Equalizer parece uma estação espacial. Só até as trocas. Porque... O normal é 1.500. 3.000 é o dobro. 1.500 mais 1.500. 1.500. 1.500 na primeira versão. E 3.000 pra você pegar o wallpaper e a skin. É só isso. 1.500 só pra isso. Se eu for comprar a skin você pode? Eu não aguentei, eu não aguentei. Eu já peguei pelo wallpaper eu queria. O wallpaper só tem lá. Me salvagem. Eu estou estacionado e tem relação. Desculpa. Isso é bom, não é? Mas... Mas se eu for comprar a skin você pode? O que? O que? Vou comprar tudo, Tommy. Isso é por 170. Que é os 3.000 cristal alvo branco. Entra aqui aí. Entra aqui. Entra aqui. Ah... Obrigada. O que? O dímon está fazendo aqui? O que? O que? O que? O que? O que? O que? e a minha também não sei o que vai estar no jeito que tem que ter ido a mim mas tem que colocar essa árvore chata tem alguma coisa que vem para mim? apareceu que eu nunca abri a quest ficou mal mal na minha tela olha no mapa ah sumiu, deixa eu botar o zuki essa é uma decisão muito maturna mas eu tenho lá embaixo vai fazer a no heart? não, deixa para depois vamos ver o mapa nem a village a gente tem dá para teleportar olha olha não acho que é isso minha village a ISB seu vai servir para você ir para o combate para você não perder a vida olhe se você for tomar uma porrada forte que você não vai conseguir desviar você aperta o D não tem até me sou um rosto ali acho que não tem vamos cumprir as pessoas primeiro eu pensei que eu ia travar também é o matriarcho de novo? ai o que ela tem que dizer isso? como foi? as pessoas não são exatamente favoráveis né? o gráfico está alto olha essa sombra eu tinha tirado é tá boa hein a sombra aqui pegando tudo aperta essa tudo ajuste tá tudo muito seu é nossa ele não tá travando tipo assim não travou pode ser ou não E aí é tudo ativado e o que tira ou deixa pode deixar uma sombra que você deixa na média e se não vai ficar muito coisa eu deixei bom né gente eu deixei as coisas no alto tá tá eu não tava travando jogando com o máximo e aí mas eu mesmo quando tem um monte de pão deve estar assim no seu deve estar mesmo e aí eu vou cá pessoal cadê a etapa espureceu é o ok eu não apareceu ninguém ali e a gente precisa fazer ela é difícil ela precisa de 1.040 essa vila que eu acho que não é grande não o que que é isso aqui em eu vou pegar o que vai chegar eu achei um de 5 só que vai ter tempo pra pegar, você tem 19 minutos pra pegar os 5 depois vai fazer isso nós precisamos de ajuda a todos mas isso aqui você tem que chegar a nível lá, 80% com isso, as pessoas poderão distinguir entre esses demais demônios F5 eu acho que não entrando ninguém nessa raiva difícil, né? esse é o demônio? esse é o demônio? esse é maravilhoso você tem que ter cuidado vamos ter cuidado também nós vamos tem dia que entra tem dia que eu entro agora tudo moro não entrar é porque essa aqui, essa aqui é a norma de achar a gente precisa fazer ela excuse me por favor, take this paper o que? eu não consigo ouvir você não ouvir desce aqui desce aqui desce aqui não não quer fazer alguma? uai, vocês não sabem só fazer isso aqui essa aqui falta muito pra acabar? será? essa aqui essa aqui essa aqui não tá achando é só quatro pessoas mas faltam as duas pessoas só não tá achando estranho, né? é porque esse aqui é de level baixo que o povo faz só uma vez não 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 meu meia um know làm gorgando foguete você tem que vc tem esse aqui tem vc não sei tem que olhar Ah deve tá guardado você pode abrir aqui ó tem deixa ele lá no 3 e isso e a caixa aqui ó pode abrir essa aqui ó tem oito pode abrir essa pode abrir tudo Oi e essa aqui também pode que a pedra de um para tá vendo esse chato vai precisar desistir três aí tem planta aqui amor é isso super necessita eu vou deixar o amor você ali tá aqui ó tem outro aqui ó mas você não pode os macaquinhos os macaquinhos raios não dá essa não é pega o cavalo vai lá e abre o portal eles falaram que é pequeno hum hum pera eu chamo no Valterra pra ele falar como não é isso ele vai na porta só tá é porque só fica três pessoas como eu sei, velho aham eu saí de eles pera eu nunca vi eu nunca vi posso te ajudar? tem mais aqui guardado tem os dois e aqui vai deixar vai ter que dar limpa do acidente ele já tá cheio de novo não, já, mãe aperta aí tem que dar limpa do acidente ele já tá cheio de novo e essas aqui eu podia ter não mas pode fazer o erro também não 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 e não não então eu Por que você ainda está aqui? Reparo de um material que eu tenho que mostrar para você. Eu sou... O Capitão Moguro no Star Sand. O que está acontecendo? Esse charo aqui nós trocou. Por que você não está ocupando junto? Ah, esse aqui está reclamando. Vou pegar aqui. Ó, deu pra pôr level 7. Ih, o que é que eu tenho que pegar? Vou pegar. Vou pegar. Hum. Hum. Hum, deu boa. Pus dúzes. Cadê? Eu vejo que você está... Está aqui. Bora. Bora. Ok, estamos quase lá. Vamos fazer o nosso melhor. O cara não responde. É o meu. Ó, tem o seu medo aqui. Quem? Ó, tem medo. Bora. Preciso de mudar a build. Tem uns macacos lá em cima. Que eu jogaba na minha. Vou trocar um build aqui, hein. Tem uns macacos lá em cima. Eu vou jogar um barrio. Vou trocar um build aqui, hein. Vamos ver. Tem uma planta aqui, mãe, pois pede. Não me dropou esse macaco. Tem uma planta aqui. Aqui em cima da arma tem que roubar ele. Tem, olha, derrubou uns quatro. Tem que roubar esse cenário. Eles morrem. Pegou uma planta? Peguei, não. Não tem como pegar uma planta. Tá chato, mãe. Não deixa pegar. Sai de macaco? Sai de macaco. Lembra que temos macaco? No Brasil da Ponte? Aham. Como chama? Não, tem rumano. Hum, que susto. Eu lembro. Não lembro do nome dele também, não. Ah, consegui. Vai, vai, vai. É muito chato, meu irmão. Jogar a cara é chato. Jogar a banana. Vai, sai, mãe. Jogar a banana. Jogar a banana. Jogar a banana. Ah, foda-se. Muito macaco. O que é isso aqui? Tá na parte aqui. Que aí? Que aí? Que aí? o que é isso? é terrível essa invejiga é para pegar o cavalo você sai andando você chama os bichos não, eu estou passando no meio dos bichos falando que você não vai conseguir montar no cavalo ai, seguridade é verdade vale completou? é isso aqui eu vou completar para 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 não aparece é um filho de Deus vou pôr a outra nossa aqui não essa aqui também dá ó é a partir dois porque não abre esse aqui e guardar o último aqui vou ver se dá vai ter que entrar ele sozinho pode entrar Não, não está aqui também, isso é ridículo. Você está me derrubando, comandante? Não, eu coloquei muito trabalho nisso. Eu não coloquei muito trabalho nisso. De alguma forma, eu tenho que fazer um terror. Não, não, não. Não, não, não. Senhoras e senhores, você vê que estou com medo? Eu não tenho tempo para matar. Eu vou para a bolha de bolsa aqui, tem que trazer de novo. E o boss é grande? Nosso Deus, eu tenho que entender. Eu não tenho medo de desviar todo esse lugar. Não, eu não perdi esse cara. Eu não tenho medo de desviar. Eu tenho medo de desviar da mesma informação. Eu estava nas costas dele também. Ele correndo para frente. Gostei. Errado! Isso, isso, isso. Não! Ah não, de novo! E agora deu a equipa dela do R matei e a equipa do R é forte e eu tô de suporte eu tô com defesa não eu não tava cabelo de suporte e eu matei rapidinho aqui você não tá cabelo de suporte não não tá cabelo de suporte não eu tô dizendo que o azul tem a outra só tem três vezes que a moça tem que prestar atenção nas coisas porque ele é amarelo o D é amarelo meu Deus que difícil eu pensei que tinha matado mas a vida dele não desce tem que matar esses bichos aqui primeiro o bicho mesmo tá morrendo e agora que tá dando vida não tem que matar os bichos do lado e eu menti nossa mano esse bicho tá meio que tá selado e aí E aí E aí E aí Fé da manha, bem que eu troquei a Bairro, mas tem para morrer. Não, eu matei junto. Matou ele? Matei ele. Cara, demorei, eu dei crítico no meu R ainda, quer que ele carrega. Ou eu não, não usei nada, nenhuma porção, só o D. Eu não vou esquecer. Eu estou impressionada. Eu não usei negócio não. Porção. Meu. Você ficou com mais vida que eu nessa. Olha lá. A vida minha. Meu Deus. E você matou no mesmo velocidade que eu. Como é a rota? Na mesma hora, né? Terminou junto. Terminou juntinho. E eu errei muito coisa. Você viu na hora que você olhou? Ah não, não sei se você olhou não. Eu dei umas erradas, as skills. Quando o bicho estiver com vida cheia, completa. Você tem que usar esse skill mais forte. Que ela vai aproveitar o engrave. O seu engrave vai dar. O seu dá 80% de dano a mais na skill. Ah, então pode ser isso que eu usei certo. Aí deu, né? É, mas só funciona no primeiro ataque. Só funciona o bicho com vida cheia aliás. Deve estar pedindo ganhar. Vamos teleportar? Vamos pegar esse bicho aqui. Vem cá. Depois eles danaram em facecraft. Já era. Olha o choque seu. Viu? O meu choque continuou lá, né? É uma massa. Pois esse serve pra você também. Ou não vai pra cá, né? Já sei. Eu posso ouvir os monstros. Tudo o caminho de mim. Se tem um lado com cuidado. Outro. Vamos lá! Um momento pra você achar que vai entrar. Boa vez em você! Bem entrantes! Como é? Centro da minha pessoal! Se tem um raio hypo na descrição. Já acho que várias coisas em Pontos Rios. e nesse discórdia aqui ó e aí o discórdia ficou muito pequeno por isso que você não vê a sala aí você faz isso aqui ó e eu vou ajudar um pouco a tá que tá aqui e aí e aí o jogo que dá fecha aí não aí eu no jogo e aí o mongis é que a gente tem que ir lá e eu queria fazer essa raid aqui mas é difícil ótimo aqui Tem alguma coisa? Tem que ter a transportar. Ah, também vou. Foda-se. Ai, o ataque básico não dá nada de dano. Se você bater no bicho com ele, você vai dar 80% dessa skill e vai adiantar nada, entendeu? Ai, se você for dar uma skill forte... Eu perguntei por que a milícia estava bloqueando a rua. Vai lançar o microfone. É a ordem do Matriarch. Ah, ok. Vou entortar ele de novo. Mais fácil entortar a borracha do que aí. Apertei, por isso que eu mexi aqui. O que está acontecendo? Ao ver de mexer aqui, você entorta esse aqui, entendeu? A Maga ali. A Maga é tão forte. Não, rápido eu mato também. Uma bomba. Vamos ver. Vamos ver que as pessoas aqui encontram segurança. Um ruim que sozinho, né? Ainda há quantos passagens agora, não. Essa aqui que eu estou tentando. É, é difícil, né? Um monte de difícil. Nós não precisamos nos preocupar sobre Aira Pond. Posso mais pedir ajuda alguém para fazer. Porque nesse andar da carruagem não entra um infeliz. NO verste tochar... Lá embaixo, irmão. Lá. N0.. Ai monstros!!! Saí ele! Éatchmo! É 윤 Crystal… matar macaco e gorila aqui tem um gorilão não sei que é grande que tá bom essa é o Kong Kong amada e ela pegou filha da rapariga sumiu para mim ela pegou eu vou chamar ela pera chama eu lembro dessa mulher é o Ica olá eu não lembro para quieta o pai mata eu não consigo matar meu deu o outro lá para fazer a missão e falou para que por quê como assim eu perguntei pt aí ele falou pra que pt é o que grupo ah vai pt pra que vai jogar o que que coisa ela tá atacando ela é daqui de cima lá embaixo velho a maga e não você tá certo ela tá eu acho que tá que vai ser você fazer isso é irmão o seu março aqui tem o vídeo que você solta e ainda ficou um olá salva ela eu tô fazendo a missão a ele tinha um mundo que eu sei ainda tem meia hora aí tem ele boa eu tô fazendo missão senão não dá para mim da próxima e não dá para mim aí depois você fica lá sem fazer não no começo eu já tinha feito mas para mim não tinha dado então é ou de matar igual ou de clicar sem clicar também vai correr direto mata não sei em cima você lembra você fazer o que você pode fazer a gente voltar agora só conversar inclusive nada é conversar quatro pessoas mas eu tava matando é para amor eu não fiquei só conversando não e matando também o que é que é isso aqui é isso aqui é isso aqui e agora seems everyone here was evacuated voltar então bichão liga eu vou pegar esse cara aí eu vazei você vai perder isso vazei agora pontei do cavalo ele nem dá para pegar cavalo aí tá doido o povo batendo na gente o tempo todo é cancelou a missão não tá aí dois não é ótimo aqui aqui eu estou esperando por você então um cadê ah que que é para fazer esse olha lá cancelou não que dói tem então aperta aqui ó pega dois aqui ruíno não pera eu vou pegar duas aquela hora que não pegou não não lá em cima não 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 Eu não posso dar uma olhada Poxa, que bicho chato, bicho, a minha atenção não tem uma mãe chamada Sharma no altar Eu me preocupava que ela não tenha esclarecido, porque ela está dentro e tem a sua visão Vino, você não tem que ficar com medo Tô pegando? Que negócio? Nossa, não acabou não? Não, ué, é diferente. Nossa, não dá não. Aqui, a gente não bateu. Eu sei que é diferente, amor. Não dá, a gente bateu o tempo todo. Olha lá, vamos bater. Pronto, já tô? Vamos lá então. Ah, você tá aí, né? Não, eu nem vou te passar por ali. Olha aqui a pontinha. Pega uma. Pronto, e agora, hein? Vem rápido. Vem rápido. Não, não. Vem rápido. Tem que qual é o mapa. Ah, não, vou esperar, depois não dá tempo de ver, tá? Fizando sobre. Hum, tem que ir embora. Oi. Tá voltando. É, ué, vai me buscar agora. é e pronto e essa que eu não consigo coletar a charma E aí eu não me engano eu acho que é isso é a mesma coisa que você não vai curar ela tá curando assim ó isso aí sempre fica então eu tava preocupado com a morte sobre você você é o final peço de punigrões a cura é que a gente curou a outra é doido então depois eu vou procurar Vou dizer assim, a mãe da sua vida já vai querer, né? Hum, muito bom. Eu não tenho certeza sobre isso, mas... Long ago, o Holy Beast Albion. Eu vou ouvir isso depois. Nós precisamos sair daqui. Ah, jantou. Não. Tu me entro aqui agora. A gente vai pro lado contrário. Olha, pode dar pra lá. Ai, não é esse tipo de problema. não vai ter outro lado vendo o barco e movimento nesse movimento exatamente não é? não é? a gente vai ter um cavalo aqui o segredo o minhas, parece que é um pouco distraído o minhas, parece que é um pouco distraído Acabou ela na quetrena? Agora? Paulo? Tem que ver se tem mapa lá. Não tem, né? Vai ter que ir andando. Ai, bicho. Você tem plantinho aqui, ó. Pegar um, você pega outro. Vou pegar aqui. Ó, tinha outro aqui, ó. Pegue. Aí, ó, negócio de quebrar. Ah, esse aqui não dá pra pegar, não? Acho que dá. Dá não. Dá não. Ó. Isso aqui também não dá, isso não dá. Só porque eu não tinha pra pegar. Pô, cavalo, já precisa aí, ó. A vida recupera mais rápido que a minha. Ai, deve comprar. Vou lá de 46, ganha quantos por segundo? Peguei uns 30 por segundo. Deixa eu ver quantos que eu ganho. Eu ganhei 30 também, até mais, ó. É. Até mais, né? Você está aqui. Espera uns 30 por segundo. É porque eu acho que é o meu suporte aí, por isso. O meu suporte está com água e o meu suporte está com um coquetel com números de flutuos. É porque eu perdi mais vida que você lá no bolo também, por isso que ela sou o café completo, a minha, não. Tem isso também, né? Eu preferi. E o nosso inventário já está cheio de novo, né? Eu tenho tempo para aguardar os trem. Eles me chamam. Me chamam. Eu... Piano. Eu gosto de quebrar flutuos. Não quebra ela. Não imagina quando ela quiser quebrar, hein? Vai ficar morto. Você deve ganhar um monte de material. Aqui, os ítens. São os ítens dessas flutuos aqui. Esse trem, velho. Tudo nem pegou. Agora. Não é não. As folhas vêm pra cá, ó. Cadê? Aqui, dá pra usar isso. Olha aqui. Eu ganhei só uma. E aí, só uma folha. Flor. Mas isso aí não é da construção, lá, eu acho. Não tá longe, já. Aqui. Eu acho que não ia poder vender. Vem cá. Vou guardar umas coisas. A carta aqui eu vou guardar pra fazer depois. Pra guardar o que aqui? Tem isso aqui? Esse é na sorte? É isso. Acho que esse é na sorte. Esse, acho que você escolhe a carta. Tem que ver qual carta. É. Pode ser. Aqui é qual... É qual set, né? Isso é pra guardar. Esse livro? É, depois eu vou fazer esses estranhos direito. O livro pra guardar. A flor. Aquele livro azul lá também, você é pra guardar. Esse stick aqui de tier 2, você é pra guardar. Pode guardar nesse baú aqui, ó. Ih, não guarda. Ih, meu tá cheio também. Os dois, esses dois aqui, né? Ou só o azul. Ou o dourado também. Agora. Essa. Ah, vambora. Não sei. Ei, só vê que meu inventário tá muito cheio. Pra eu desusear, ó. Esse negócio de poção, você é pra guardar também. Você tem isso aqui, não pegou? Lá do outro. Acho que peguei. Vou guardar. Por isso, são... Qual é isso aqui? Isso aqui? Isso. Aqui, ó. Aqui, você pode ficar que você já gastou suas poções tudo, amor. Eu uso sem querer de novo, né? Qual? O F1? Não usei, não. Não usei sem querer, não. Só tem uma. Mas eu não usei sem querer o F1. Usei só o 1 e o 5. Desde aquele dia lá. Vai ter que abrir uma dessas cachetas, que você só tem uma. Tá, então eu abro. Não abre logo? Aí você clica dentro de 15. É, é. Aí é só uma. Aí, ó. Você ganhou 15. Aí essa cacheta, isso é pra guardar ela. Você não vai utilizar agora. O que mais? Aí eu vou, tchau. Anda, amor. Só só que eu vou guardar. Aqui também. Tinha uma situação que dá pra guardar ali. Tá. Tinha uma situação que dá pra guardar ali. Tinha uma situação que dá pra guardar ali. Tinha uma situação que dá pra guardar ali. para ir morrer a hora está aqui ó e me tem ele escondido isso eu tenho a presença tem uma copa aí pensei que isso aqui e uma conta por isso se achou o melhor quando eu abri aí e olha aqui no mapa eu achei uma coca aqui e outro aqui ó tá bom para achar ele a gente pega o nosso bicho matamos aqui o outro macon a faca o batata a parte dessa madrida aqui bate no bicho tá com nada de vida achei Não, 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 não. o que é mato oi e aí oi 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 aqueles bichos já podia matar oi 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 tropejo oi oi para fazer receita se isso é uma carne de droga fazer receita e é vou dizer que pegar das caras que tem um cara aqui era para ter um cara aqui para mim não tem isso aqui que eu nunca vi a noite tem que matar eu já matou não vai precisar não é para passar direto só tem uma coca ali e pega vem cá para entrar um cara que é uma coca aqui para pegar também pode ir lá procurar eu tô sentando errado tá aqui ó o que é isso aqui o 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 obrigado o 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